E agora, as novidades para quem não enxerga. Um boné inteligente, capaz de detectar obstáculos no caminho. Dá para sentir, sim. Amanhã é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual. E o Fantástico mostra como ideias simples podem dar mais mobilidade aos cegos. A maior dificuldade que um deficiente visual encontra quando está andando na rua, são os orelhões. Placas. Poste, lixeira. Bate, 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 legal. Pensando nisso, o Gustavo, que é engenheiro pós-graduado pelo ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, criou esse boné aqui. Ele tem esses sensores que detectam a presença de obstáculos pelo caminho. A inspiração veio do filme Matrix e do sistema que os morcegos usam para se orientar no escuro. O boné emite um sinal de ultrassom com alcance de 6 metros. As ondas batem no obstáculo e retornam. O boné, então, vibra de acordo com a proximidade do objeto. Se está longe, o estímulo é sentido na frente da cabeça. Se está mais perto, o sinal é na parte de trás. Quatro voluntários, todos cegos, topam testar a invenção, ainda em fase de ajustes. Gustavo calibra a voltagem. Eu vou aumentando até você começar a sentir alguma coisa, tá? Isso que você acha? Senti, senti. Agora sim. Opa, opa. Tudo pronto. Mas antes de começar o teste, vamos dar um pulinho em Jaú, no interior de São Paulo, para conhecer outra invenção. Desde novembro, a frota de ônibus da cidade está equipada com um dispositivo, que emite um aviso sonoro direcionado às pessoas com deficiência visual. A mensagem é ouvida nesses aparelhos. A cidade de Jaú hoje é pioneira nessa sensibilidade para o deficiente visual, que é, no caso, o cérebro. O DPS 2000 foi desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu concretizei o ideal da minha vida, de dar condições a um portador de deficiência de pegar o seu ônibus e poder se locomover. Qual a sensação de estar nesse ônibus aqui, com tanta independência? Você se sente verdadeiramente reconhecido como um cidadão. Em Salvador, mais uma novidade. Esse aparelho celular tem um aplicativo capaz de identificar notas de real. Basta fotografar a cédula e, em alguns segundos... Dois reais. Com isso, quem tem deficiência visual sabe que está pagando com a nota certa. O programa também identifica cores. A mão na roda que dá para a gente fazer as atividades do cotidão de uma forma bem tranquila. Mas e como anda o teste do boné inteligente? De volta a São Paulo, os voluntários experimentam o protótipo. Já percebi. Eu estou sentindo que tem um obstáculo na minha frente. Porém... Eu senti um formigamento na parte de trás da cabeça, indicando que o objeto estava bem próximo de mim. Meu, é muito legal. O boné deu uma sensação de segurança. Não precisa chegar com a bengala e tocar, como a gente faz. Cada pequena coisa que a gente consegue fazer sem ajuda, é uma superação a cada dia, né?